Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então, esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Dias e, como vocês podem ver, hoje está um dia meio cinzento. Eu, particularmente, eu adoro esses dias assim, cinzento, mas o que a gente dispensa quando a gente quer sair, quando a gente quer passear, quando a gente quer aproveitar algum lugar externo, é chuva, né? Chuva não, chuva ninguém merece. E aí vem a pergunta, será que Paris é uma cidade que tem muita chuva? Como é que é o clima aí em relação à chuva? Qual a época que chove mais? É, nós estamos entrando numa época que aumenta um pouco, sim, a chuva. Outubro, novembro, dezembro, é uma época que chove mais. Mas não chove tanto que vai atrapalhar o seu passeio, não. Para isso, eu vim aqui, inclusive, para dar algumas dicas. A principal dica que eu dou num dia chuvoso é você visitar um museu. Olha, uma coisa que não vai faltar é museu para você visitar, não é? Paris é a cidade com o maior número de museus que existe no mundo. Os melhores museus estão aqui. Então, são passeios lindos. Vocês vão descobrir coisas incríveis. Vai enriquecer culturalmente. Para isso, você vai vendo os nossos vídeos que a gente posta dos museus. Que a gente mostra o museu com detalhes, muitas coisas, né? Então, essa é a dica principal, não é? Se você gosta de compras, vai comprar. Vai para os shoppings. Se você gosta de gastronomia, então vai para os restaurantes. Vai comer. Se você está podendo, né? Comer. Não tem medo de engordar. Não tem problema nenhum. Então, vai lá e faz um tour gastronômico pela cidade. Nos dias chuvosos. Hoje, por exemplo, choveu de manhã. Então, eu decidi visitar o Museu das Armas. Museu dos Invalides. Bom, esteja nessa época sempre com guarda-chuva. Uma coisa... Esses guarda-chuvas pequenininhos mesmo, né? Aqui vende também, nessas lojas de lembrancinhas, guarda-chuva até com o desenho da Torre Eiffel. Tem todo tipo de guarda-chuva que vocês podem imaginar. Baratinhos. 5, 10 euros. Bom, não são da melhor qualidade. Mas, pode quebrar um galho, né? Bom, mas o que acontece também? Muita gente pensa que em Paris chove muito. Chove constante. Chove de uma chuva muito intensa. E não é verdade. A chuva aqui, ela é sempre assim, fraquinha, sabe? Não tem essas tempestades. Não são chuvas longas. São chuvas mais curtinhas. Às vezes, elas, no mesmo dia, chovem. Chove e para. Chove e para. Muitas vezes, sabe? E aí você pode, nos intervalos que para a chuva, você pode aproveitar para fazer alguma coisa. Olha só, tá vendo? Agora, por exemplo, tá chovendo. Mas é como eu falei. É um chuvisco. As pessoas nem molham. A gente não molha. É uma chuva tão fraquinha. Esse tipo de chuva é muito comum. Quando você vê na previsão do tempo, está marcando que está chovendo. Claro, isso aqui é uma chuva. Mas, é aquela chuva que você nem precisa abrir o guarda-chuva. E nesse tipo de chuva, a gente consegue fazer ensaio, consegue fazer passeio. Normalmente. A chuva é muito fina para atrapalhar. Então, não se preocupem, tá? A gente nunca deixou, por exemplo, de fazer um ensaio por conta da chuva. Às vezes acontece, né? Essa semana mesmo, precisamos de mudar. Foi melhor mudar o horário ou o dia. Isso aí a gente vê a flexibilidade, tanto nossa quanto dos nossos clientes. E dá tudo certo. Nunca tivemos problema em relação a isso, tá? Nunca deixamos de fazer um ensaio, um trabalho por conta da chuva. Às vezes atrapalha, às vezes acontece, mas a gente se vira, tá certo? Então, não se preocupem. Não fiquem assim com medo. Será que a chuva vai atrapalhar a nossa viagem? Coisa para fazer, vocês vão sempre ter, tá bom? Saibam administrar bem o tempo que o resto Paris faz por vocês. Porque tem muita coisa para fazer aqui. Tá bom? Um grande beijo. Espero que tenham gostado do vídeo, das dicas. É isso. Até o próximo vídeo. Fui! E aí Obrigado.